E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo sem enrolação, bora pra terceira parte aqui do evento da Saori Na parte 2 do Gacha da Satena aqui, SSE, eu consegui achou Agora vamos dar um tiro aqui na parte 3, tomara que venha um personagem que eu não tenha Sorte, 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 sorte Boa, meu! Hades RCE, muito apelão, boa, boa, boa Meu, já corri muito atrás desse Hades aí, não consegui nada, são os fragmentos Agora que eu não tava esperando veio ele, não? Ótimo o Gacha aí, tá bom, só vou dar esse tiro mesmo, vou guardar o resto das stones aí pra depois Já consegui um personagem top Boa, curti demais esse tiro aí É um dos melhores deuses do jogo, claro que tem outros melhores que ele, mas ele tá sempre lá no topo As skills dele também são bem interessantes Deixa eu encontrar ele aqui, tá level 1 lá pra baixo Uns centis Tá lá pra baixo Tava com medo de pegar essa tena aí vermelha repetida Sorte que não, consegui um O Hades Vamos, cadê? Tela pra baixo Então aqui tá ele, top demais Deixa eu colocar ele 3D aqui pra ver a animação Não sei se tá dando pra escutar, pessoal, mas tá maior barulho de chuva aqui fora Top, esse Hades é muito top Vou dar aquela upada nele aqui, pessoal Vou fazer um cortezinho no vídeo pra não ficar muito grande Já volto Então tá aqui, ó Ele level 122 Vamos acabar de upar as skills dele com a... Com esses itens aqui Ainda falta mais um pouquinho, deixa eu usar mais um item Se eu não me engano, é level 82, o máximo da terceira skill Tando o level 122 A 82, 85, por aí, mas já vai completar agora Deixa eu ver aqui Realmente, é level 82 Ficou sobrando 12 ali Depois eu equipinho... Eu... Utilizo em outro personagem Vamos deixar ele platina agora Platina mais um Vamos upar a classe dele aqui Se eu não me engano, eu tenho todos os itens vermelhos Já pra equipar, tenho sim Agora vamos deixar ele platina mais dois Tchau, tchau 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 O panda aqui, pronto, platina mais 2, level 122, duas estrelas vermelhas, agora o próximo level aqui é 140, tem que esperar liberar. Vamos deixar ele um pouquinho mais forte, vamos colocar ele lá na Star Hill, para o pessoal que está me perguntando aí o vídeo da Star Hill, mais para frente vai sair sim pessoal, pode demorar um pouquinho, mas vai sair. Esse Yates aqui é tipo técnica, meio e ataque físico, então deixa eu ver em qual eu vou colocar ele. Se eu não me engano, ano de peixes, é meio, cadê? Esse daqui é de peixes mesmo. É esse aqui ó, ataque físico e resistência a Fuji, vamos dar uma upada nele aqui. Será que só isso vai? Vai, 12. Completei 24 horas para completar o level 7, vamos colocar o Hades agora. O outro Hades ali está nem upado ainda. Então pronto, aqui ó, nosso Hades já está no Star Hill, vamos uma luta aqui no PVP para testar ele pessoal. Então estamos aqui no PVP lá na arena, vamos enfrentar aqui o The Pop. A formação dele não está legal, mas em poder ali é bem forte sim, 360, mas a formação dele parece que não tem sinergia ali. Então está uma formação bacana, acho que não vai ser difícil de derrotar ele. O legal desse Hades é que ele já chega neutralizando o personagem, ele dá Void em alguém, deixa eu ver quem vai. Ali ó, foi na Ares, basicamente todos os ataques que ela usar, ela vai errar. Por isso que é legal, você tem uma Atena na sua equipe para te curar logo disso, quando for enfrentar um Hades desse. O meu Sei ali também ficou com esse Void aqui, quem usou nele foi o... Esqueci o nome do Deus ali, o Apolo. Só que no meu caso eu tenho ali a Atena para salvar ele, e se ela usar esse ataque ela vai errar, porque ela está com Void. Bom, basicamente o Seiya já matou ela, então não vira mais nada, só sobrou o Apolo. Vai morrer pro Seiya? Morreu. Então a formação do cara não estava legal, mas também não tira os méritos dele ali, é uma equipe forte ali, 360 de poder. Então tá aí ó, o maior dano foi o dano do Ícaro. Depois do Seiya Ômega, e o Hades. Então basicamente é isso daí pessoal, consegui um personagem top aqui, mais pra frente vai sair sim o vídeo do Star Hill. Então basicamente é isso daí pessoal, vocês que não estão inscritos aí, se inscrevam no canal, deixem seu like aqui pra ajudar na divulgação. Obrigadão, valeu e falou!